Direto de Londrina, música sertaneja da melhor qualidade, Renan David. Obrigada pela presença. Obrigado vocês pelo convite. Imagina. A gente está muito feliz de vir hoje nesse programa maravilhoso. Já cantou em Prudente? Já. Já. Duas vezes. É, legal. Apresenta os meninos, para o pessoal que está em casa. Esse aqui é o nosso violeiro, guitarrista, formigueira. Formigueira, não vou nem perguntar por que o apelido de formiga. É formiga, mas é porque ele tem muitas fãs e aí forma um formigueira, né? Ah, entendi. Eu sabia que tinha uma história por trás disso. E esse aqui é o nosso fofinho, André Alson Liori. São dois anos de carreira. Isso aí. Bacana. Um CD gravado, sendo que o segundo está para nascer. CD e DVD. CD e DVD. A gente gravou DVD semana passada e foi muito legal. A galera gostou, a gente está com o repertório novo e foi muito bom. Você é super jovem. Quantos anos? Eu tenho 14. Uau, mas começou a cantar desde moleque. Começou a cantar desde moleque. Comecei aqui pelos arredores, né? De Presidente Prudente. Meu tio é daqui, minha família é daqui. Entendi. Já falaram que você parece com o Lua Santana? Não tem uns três jeitos, assim? O jeito de falar, até na própria aparência. Já falaram isso? Já falaram. Já, né? Mas eu sou muito fã, né? É, imagina. Desde o comecinho, assim, quando era pequeno, eu botava o DVD dele na frente, carmitando. Telefone pra contato é o 43-9801-5454. Pra começar, o que a gente ouve? Toma juízo. Toma juízo. Isso, é música nova. Então, canta aí pra gente. Vamos lá. E aí, menina, vê se toma juízo. Tá comprometida e louca pra sair comigo. Fica me ligando, fica me chamando, escondido pra gente aprontar. Isso, mora, aceita, hein? Ah, melhor parar. No Facebook ela me ama, no WhatsApp ela me chama. Louca, louca, querendo aprontar. Posta fotinha abraçada, dizendo tá apaixonada. Mas a noite ela já começa a ligar, querendo me ver, querendo causar. Tá louca, tá louca? Ah, melhor parar. Aí, depois que eu aceito, pego de jeito, eu tô errado. Ah, se não dá. Como é que é? Ei, menina, vê se toma juízo. Tá comprometida e louca pra sair comigo. Fica me ligando, fica me chamando, escondido pra gente aprontar. Isso, mora, aceita, hein? Ah, melhor parar. Ei, menina, vê se toma juízo. Não tá comprometida e louca pra sair comigo. Fica me ligando, fica me chamando, escondido pra gente aprontar. Isso, mora, aceita, hein? Ah, melhor parar. No Facebook ela me ama, no WhatsApp ela me chama. Louca, louca, querendo aprontar. Posso dar fotinha abraçada, dizendo tá apaixonada, né? Mas a noite ela já começa a ligar, querendo me ver, querendo causar. Tá louca? Tá louca? Ah, melhor parar. Aí depois que eu aceito e pego de jeito, eu tô errado. Assim não dá. Ei, menina, vê se toma juízo. Tá comprometida e louca pra sair comigo. Fica me ligando, fica me chamando, escondido pra gente aprontar. Bicho, mora, aceita, hein? Ah, melhor parar. Ei, menina, vê se toma juízo. Não tá comprometida e louca pra sair comigo. Fica me ligando, fica me chamando, escondido pra gente aprontar. Bicho, mora, aceita, hein? Ah, melhor parar. Ei, menina, vê se toma juízo. Não tá comprometida e louca pra sair comigo. Fica me ligando, fica me chamando, escondido pra gente aprontar. Bicho, mora, aceita, hein? Ah, melhor separar com isso, hein? Melhor parar Adorei! Daqui a pouquinho tem muito mais pra você direto de Londrina, tá? O Renan David cantando na tela da Band. Renan, obrigada! Sucesso ainda mais pra você. Encerra pra gente. Nossa, obrigado. A gente agradece muito de coração ter chamado a gente pra participar do seu programa maravilhoso. A gente agradece ao pessoal de Presidente Pudente, que é maravilhoso também. Aproveitar que hoje é sexta-feira, vamos cantar uma música nova também. Vamos cantar. Vamos lá, vamos lá, formiguinha. Chegou a sexta-feira, todo mundo vai pra festa. O que passou, passou, passado não me interessa. Eu vivo cada dia, cada dia eu quero mais. Com um sorriso no rosto, eu posto uma foto no Instagram, uma pose primeiro. Logo é só a curtição. Vem, 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 mãozinha pra cima e vem logo comigo. Batendo, batendo, batendo na palma da mão. Le, 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 oh. Chama a galera, entra na festa, vem no lele, le, le, que a sua hora pegou. Le, 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 oh. Chama a galera, entra na festa, vem no lele, le, que a sua hora pegou. Vai lá, formiguinha. Chegou a sexta-feira, todo mundo vai pra festa. O que passou, passou, passado não me interessa. Eu vivo cada dia, cada dia eu quero mais. Com um sorriso no rosto, eu posto uma foto no Instagram, uma pose primeiro. Logo é só a curtição. Vem, 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 mãozinha pra cima e vem logo comigo. Batendo, batendo, batendo na palma da mão. Le, 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 oh. Chama a galera, entra na festa, vem no lele, que a sua hora pegou. Le, 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 oh. Chama a galera, entra na festa, vem no lele, que a sua hora pegou. Le, 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 oh. Chama a galera, entra na festa, vem no lele, que a sua hora pegou. Le, 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 oh. Chama a galera, entra na festa, vem no lele, que a sua hora pegou. Lê, 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 ô Chama a galera e dá uma peça vir Lê, 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 lê